Opa, estou eu aqui de volta hoje com a Lec. A Lec, ela é da G3, de BH. G3, para quem ainda não sabe, não é uma academia. Ela é várias academias, porque eles têm uma empresa de consultoria, aliás, já bem conhecida. Eu acho que é uma das primeiras, assim, que eu conheço até de perto, porque eles são nossos parceiros lá. Eles são muito, muito bem organizados, muito, muito focados na área de gestão para todas as academias lá e fazem um trabalho legal. São jovens, viu? Todo mundo lá é empreendedor, todo mundo gosta muito deles lá. E a Lec está aqui para contar um pouquinho do trabalho. Lec, tudo bem? Tudo jóia. Querida. Graças a Deus. Um prazer enorme estar sempre aqui. Esse sotaque mineiro, esses mineiros, eu vou te contar. Ela está participando já do curso, não só ela, como está o... O Scott também. O Scott também. O Scott é meu ídolo no bíceps. Eles estão aqui, você veja, eles são empresas que fazem isso que nós estamos fazendo aqui. Mas aí que está, eles estão aqui para somar o que já sabem com o que vai ter aqui. E no fim, olha só a preocupação. Eles estão se atualizando para atualizar as academias lá de BH, Minas, a região toda ali. Lec, conta um pouquinho da G3 para a gente poder explicar para esses meninos que... Às vezes você nem precisa ter uma academia, você pode ser um gestor também ou um consultor a ir pelos cantos do Brasil. É um prazer, Valdir, estar aqui. Obrigado. Eu, como falo sempre, eu acho que a história da Fitness Brasil é muito parecida com a história da G3. Eu acho que isso que identifica tanto a gente. Eu me sinto realmente em casa aqui. E cada vez que eu venho é um prazer mesmo. Obrigado. A G3 é uma empresa de gestão em academias. A gente começou com um contexto muito maior, a gente realmente ficava muito na academia do nosso cliente. Hoje não, como o mercado mudou, veio a crise, como todo mundo teve que se reinventar, a gente também se reinventou. Então hoje a gente trabalha mais pontualmente, trabalhando os líderes das academias para capacitar. O que vocês estão fazendo aqui, a gente tenta fazer lá o quê? Capacitar, dar conhecimento, preparar esse gestor para realmente enxergar o seu negócio e enxergar o mercado. Que não é brincadeira. A gente tem que parar de brincar de ser dono de academia. A gente tem que ser empresário, empreendedor, ter uma visão crítica do negócio. Então é isso que a gente faz lá. Eu brinco muito aqui, digo o seguinte, os amigos me falam, Valdir, mas como é que eu faço? Eu estou vendo que você trabalha no mercado, que está todo rico. Eu digo, meu amigo, já foi a época que esse mercado era para amadores. Hoje é para profissional. Se você tem dinheiro, acha que vai montar a academia e vai ganhar dinheiro, não vai mais. Você só vai ganhar dinheiro se você for capacitado e ter gestão. Hoje, e esse é o grande problema que a gente tem no mercado, pelo menos eu que estou há 30 anos nisso. Esse mercado foi feito por meninos e meninas que saíam da escola de educação física técnicos e o pai dava um dinheirinho, montava uma academia e andava. Hoje em dia, não basta você sair da escola com essa formação técnica. Você tem que entender de gestão, venda, esse negócio todo. Então, eu acho que o trabalho que vocês fazem, é por isso que eu tenho o maior carinho por vocês, além de serem pessoas muito, muito dignas conosco lá. Um dia, eu acho que nós vamos ainda fazer um rolo maior, vou juntar isso tudo. Vai ter G3 Fitness Brasil, uma empresa de consultoria aqui. Não duvide que eu sou louco. Vamos juntar tudo. Depois disso, eu já sei que amanhã já vem todo mundo falar comigo aqui. Vocês vão comprar, não vão comprar ninguém. Eu quero fazer parcerias. É isso aí. É isso que dá. Então, está aí mais um exemplo. Para você que está aí achando que é professor e que só pode dar aula, você pode fazer um monte de coisa. O que tem aqui, já falou bem, sair da caixa, procurar novos caminhos. O mundo mudou. Todos os mercados estão mudando e vão mudar. O nosso também vai mudar. O que hoje vale, não pense que amanhã vai continuar valendo. Pode não valer mais. É, mudou tudo, né? Eu acho, Valdir, que o mercado hoje, ele me deu um nó, né? Na G3 a gente sofreu, no ano passado, um nó, assim, para entender o mercado fitness hoje. Eu acho que ele deu uma polarizada bem baseada na ética. Eu posso estar muito enganada, mas eu acho que ele está bem baseado na ética. Porque ele deu uma polarizada. Quem realmente entendeu o mercado, que, para mim, se colocam as low cost, as academias premium, as diferentes. Exatamente. Quem entendeu o que entrega, o que realmente vende. E tem aquele bololô que é a nossa responsabilidade de, as 30 milhões de academias que estão abrindo, que é a nossa responsabilidade de ensinar, de dar conhecimento e fazer, trabalhar, que não sabe o que está entregando. Que está perdida no meio disso e que é a nossa responsabilidade melhorar. Então, por que eu fiz esse curso? Primeira coisa, primeiro, porque foi a fitness. Na mesma hora, eu saí da palestra, fui lá, fiz a minha inscrição. Eu não sabia quem ia dar aula, qual era o tema. Eu não queria nem saber. Eu falei, eu quero estar lá. Primeiro, porque eu acredito. Segundo, tem que mudar. E a gente tem que estar aí junto para poder fazer isso. Porque tem muita gente perdida. E a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, é esses 30 milhões de academias que a gente tem que mudar. E eu acredito que nessa mudança. Você me deixa muito, muito feliz e muito sensível a estudo, porque é também o meu sonho. Você sabe como é que eu sou. Eu acho que tem que mudar. Dá para mudar. Tem muita coisa para mudar. E o nosso setor, eu digo, ele está engatinhando. Mas já aconteceu. Aconteceu nada. O que aconteceu não foi nada. O que vem para frente, para a gente de bom, é que vai ser o melhor. As pessoas estão vivendo mais. É o meu caso. As pessoas estão querendo viver mais e melhor. Aí é que entra. Agora, alguém precisa ter o comando disso e criar esses 60 malucos que estão aqui, que vêm lá de Belém, vêm de BH, para a gente fazer a nova geração que vai descobrir os caminhos. Porque os caminhos estão aí. Agora, mudou a maneira de ver o negócio. Mudou completamente. Concordo com você. Olha, gostei. Vocês estão vendo? Meu amigo, o mundo é das mulheres. Elas são muito mais sensíveis. São muito mais guerreiras. Lembra aquela música do Gilberto Gil? Meu lado feminino? Eu sou igualzinho a ele. Meu lado feminino. Adoro mulher. Aliás, não estou fazendo nada de mais. Adoro. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Entendeu? E está aí. Os meus respeitos, o meu carinho. E se você precisar de mim, dispõe. E aí a G3 está aqui no meu coração. Valeu? Amo demais. Um beijo, gente. Dá lá um beijinho. Tchau, pessoal. Obrigada. Vamos lá.